Opa, subiu, subiu, subiu. Onde está? Quatro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, que maravilha. Eu estou indo buscar a minha marmita, esqueci. Não, 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 não. É o maluco, quer ver? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Espera um pouquinho. Eu esqueci o documento aqui, rapaz. Eu esqueci, rapaz. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, rapaz! Eu me esqueci de telefonar para o meu irmão, rapaz. Tudo bem, rapaz. Deixa porra, rapaz. Terceiro andar. É o meu almoço, meu. Agora eu tenho que trabalhar. Pode deixar comigo aqui, desculpa. Terceiro é meu. Sabe quem andar. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode deixar o documento lá, rapaz. O que é o outro lado? O quarto. Não, não! Não, não, não. Não, não, não me esqueci o documento. Meu Deus do céu! Espera aí, pô! Esqueci o documento lá. Vai lá, tuxa daqui, rapaz. Ah, obrigado. Você vai? Último. Último. Obrigado. Último. Obrigado. O que foi? O que foi? O que foi? É que eu esqueci a minha marmita ali, rapaz. Deixa o kit pra mim, por favor, amigo. Vai. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso que é, rapaz? Eu vou descer aqui, rapaz. Eu tô desculpa. Opa, peraí, chadinho. Peraí. Você vai levar uma comigo? É, vai, rapaz. É o teu pai, seu pai. Eu vou ser enxadinho, tá bom? Sensacional, sensacional. Vou te mandar passar, vamos? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu esqueci. Pera um pouquinho, dona. Eu esqueci. Obrigado. Eu esqueci, por favor. Não! Não! Não, não! Não! É o meu. Vai. Só fora daqui, vai. Sai, 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 sai. Eu esqueci meu documento. Não! Não!